Olá gente, boa tarde. Tô aqui com a palma da Barbosa. Eu vou descascar ela pra mostrar pra vocês. A mulher que tiver com a vagina agitada, coçando, aquela coceira grande, aí então você vai lá no pé de... E é bom pros homens também. Então você pega a rapa aqui, a casca da Barbosa e pega assim um rolo, ó. Assim, ó. Aí você passa na sua vagina essa barba. Toda coceira que você tá tendo na sua vagina, ela vai passar a coceira imediatamente. Você vai ficar, vai matar a micose, a bactéria, que ela mata a bactéria. Aí você vai ficar boazinha, faça assim umas 3, 4 vezes, pode fazer que você vai matar a bactéria da sua vagina. Ele nem coça mais, nunca mais. E pro homem também, ó. É, faz assim esse rolinho, né, e coloca no ânus do homem, pra morroida. Também mata a coceira do ânus da pessoa da morroida. E mata a morroida também, muito fácil. Pode fazer, que é verdade. E eu espero que vocês falem pras amigas de vocês, pros amigos de vocês. Aí você vai ver. Você vai ficar boazinha, não vai gastar dinheiro nenhum de farmácia, pra matar a bactéria, nem as morroida. Você também não vai se operar do ânus do homem, porque a barbosa mata a bactéria, mata tudo, as morroida. Eu espero que vocês avisem, os amigos de vocês, as amigas, esse remédio aqui é especial, de verdade. Sou testemunho disso. Faça. E eu espero que vocês falem pras amigas de vocês. Muito obrigado. E boa tarde, até amanhã. Até a próxima.